Eu lhe desejo que você tenha um ótimo dia e agora eu quero dar algumas dicas de hábitos importantes que seus filhos não esquecerão ao longo da vida e há uma grande probabilidade de cada um deles replicar nos seus netos. Se você tem um filho ou mais, procure sempre antes de dormir poder ter uma conversa ao pé da cama com ele de alguns minutos. Se essa for a sua fé, faça orações todas as noites com eles. As crianças se sentem acolhidas quando vocês acabam contando uma história. As crianças se sentem acolhidas quando antes de dormir você investe tempo nela lendo algumas páginas de um livro. Isso gera na criança não somente aquele medo de dormir que algumas crianças têm, mas o fato de você ler alguns capítulos, Eles ficarão ansiosos para a noite seguinte para saber como vai terminar a história do livro. E se você tem uma filha, reserve um tempo para poder escovar os cabelos dela. Eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na memória de longo prazo dela. E se você tiver o mínimo de habilidade com música, pode pedir com que a criança te ajude a cantar, Para que esse momento do sono seja antecipado com muita alegria. E se possível, permita com que a criança escolha a sua música favorita. E se por algum motivo você não puder estar com as crianças na hora de dormir, Faça uma videochamada, envie uma mensagem, mas não quebre esse hábito tão importante para ela. E também é importante perguntar para a criança como foi o seu dia. E quais foram os momentos do dia que ela sentiu alegria ou tristeza, E dê um feedback acerca de cada atividade. Pense nisso, pratique isso e viva bem!